Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Vídeo, Jean Carlos, do Náutico, parte para cima de árbitra após ser expulso. O meia Jean Carlos, do Náutico, partiu para cima da árbitra Débora Cecília, após ser expulso de jogo decisivo da final do campeonato pernambucano. Ele levou o cartão vermelho, por conta de uma cotovelada em um adversário, aos 22 minutos do primeiro tempo. O atleta precisou ser contido por companheiros de equipe e atletas do retro, time que disputava a final do campeonato estadual com o Náutico. O lance que resultou na expulsão aconteceu aos 19 minutos. Incomodado com a marcação de Uir Bigode, o jogador soltou o braço para trás, atingindo o adversário. A jogada aconteceu sem a bola em disputa, e o lance seguiu. O jogador do retro ficou caído, e a árbitra parou o lance, sendo em seguida avisada pelo VAR para revisá-lo. Depois de uma revisão com cerca de 3 minutos, ela decidiu pela expulsão do meia. Jean Carlos precisou ser contido por companheiros até a entrada dos vestiários. Veja o vídeo ensandecido após correta expulsão. Jean Carlos do Náutico parte para cima da árbitra pictos.twitter.com.icblocks.neto.souza. Arroba Zousa Neto. April 30, 2022. Participe de nosso grupo no WhatsApp clicando neste link e entre em nosso canal no Telegram. Clique neste link.